vamos lá rapaziada olha que legal cara 400 posso comprar uma escorpião maneiro em maneiro maneiro gostei você compra um kit de arma para cair eu comprei escorpião não vi a comprei duas armas secundárias um cabeçudo e para fora e para fora e para fora foi nocado isso aqui é um canhão de mão né meu amigo? você está maluco Caralho, 10.000 O que é isso? O moto está fechando também Só tem TPP, tá galera? Esse modo aqui. Divertido, hein? Gostei. Tipo um CSGO, né cara? Opa! Opa! Ah, perdi. Fui seguir meu amigo, me ferrei. Muito maneiro esse modo, hein rapaziada? Muito maneiro, muito maneiro. Tem modo observador aí que a gente vai ficar vendo, né? Os caras terminarem. São 13 fases. Que eu posso ter que ver os seus inimigos aí trotando. Entrando no modo espectador. São vários combates, olha. Várias fases. Tem uma, duas, três. Essas aqui que já acabaram, né? Tem essa, essa, essa e essa. Ainda estão em combate. Essa aqui. Essa aqui, né? E aquela ali onde a gente estava. Uma louca está com uma bison? Como assim? Agora a gente já vai, né? Começar com outro modo. Nossa, que legal, cara. A gente atende ele para comprar uma arme maneira. Vamos comprar uma... Vamos comprar uma AK. Posso comprar colete. Equipamento. Posso comprar um birico. Posso comprar um... Nossa, que maneiro, hein, rapaziada? Pode ter, hein? Eu e mais três pessoas, certo? Contra duas equipes de quatro. Pode escolher um mapa ali. Você cai em lugares alterados. Tem um ranking. Que maneiro. A gente está em último, né? Mas isso é um detalhe. Vamos lá. Bacaria fuzil na mão. Rodozinho legal de brincar, hein? É tipo um CS. Nossa, cai igual um... Vou agrupar com os meninos ali. Nossa, os caras já foram eliminadas, já. Cheguei, amigo. Vou abrir para a ponta que a gente não tomou um surpresa. Ganhamos. Bom. Chegamos 900. Modo observador. Aí a gente fica monitorando o pessoal lá do outro, né? Agressivo ele, hein? A gente consegue monitorar a galera que não morreu. Em outros campos de batalha ali, né? Ó, está tendo gente em combate em hipótica. Tem também aqui, poxinque. Tem primosc também, está vendo? Foi concluído já aqui também, olha. Nas ruínas. E lá onde é que a gente estava? E era aqui para cima. Não. Era em diário de pouco que a gente estava, se não me engano. Temos mais uma chance. Agora a gente já está já com mais... Ah, por que eu não tenho dinheiro nessa parada? Todo mundo tem grana ou não tenho? Ah, por que eu já tenho... Eu já venho com uma AK, não é? Ah, entendi, entendi. Posso comprar um colete 3. 2, na verdade, perdão. Beleza. As caras estão full, estão full grana. Vai ser agora em novo. Vai ser em novo agora aqui. Eu não entendi essas chances ainda. Mas a gente está indo, a gente está classificando. É uma parada só. A gente está em... Cadê? Em décimo. Ah, tem outros pontos também ali, olha. Amigos. Paliada com a galera aqui, hein? Errou. Pula, sobe, 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 sobe. Ah, bolinha para o vovô. O cara está ali, ainda. Ah, meteu no molotovão ali. Direita, jovem. Direita, direita, gringo. Está na casa, está na casa. O cara caiu muito lá longe, mó cabeçudo. Mas você vai empurrar. Ah, é. Ah, cara de dor, jovem, mano. E agora? Acabou. 1.500. Perdi a minha cal, olha. Vou comprar a poderosa. Vou comprar a poderosa. Comprar a M4. Não tem mais dinheiro para nada. Já torrei tudo aqui, os meus equipamentos. Vou colocar a bondagem aqui. Mas vamos lá. Classificação. A gente está em nono. Agora sim, se eu... E os prédios ali vai ser puxado, hein? Se a gente morrer agora, a gente perde a chance. Se a equipe perder três vezes, automaticamente a equipe está desclassificada, pelo que parece, né? Vencemos uma, perdemos duas. Não pode perder essa. Não vai perder essa. Olha que meus amigos vão cair, pô. Os caras estão caindo tudo aleatório. Olha que meus amigos vão cair, pô. Os caras caíram, mas muito longe de mim. Tem um espaço aqui do outro lado. É bom com o amigo, cara. Vou subir de novo. Tem um cara nesse parédio aqui da frente. Vem, número quatro. Ah, perdi o colete, ó. Nossa senhora, só um jumento. Daqui a pouco eu não jogo TPP, mané. O cara já me viu, já. Nego, tenho sete bandagens. Vou dar bandagens até acabar aqui. Tô nem aí pra você. Perdemos. Desclassificado. Desclassificado. Legal, gostei, galera. Gostei, gostei. É um modo que é diferente. É um modo que possivelmente eles estão treinando. Estão testando alguma coisa aí mais pra frente, tá? Mas, vídeo aí. Se você gostou e curtiu esse modo aí, você tem quatro dias pra estar jogando esse modo. Esse vídeo, possivelmente, eu vou estar postando ele daqui a dois dias. Então, você, vendo esse vídeo, você vai ter aí dois dias pra estar jogando esse jogo. Esse modo de jogo, né? Se você ainda não tá sabendo. Beleza? Uma dica. No servidor brasileiro, você não vai encontrar partida pra estar jogando. É muito improvável que isso aconteça. Eu tô usando aqui o meu ping, né? O VPN aqui, parceiro do canal. Pra estar jogando no servidor europeu. Lá sim tem, né? Tanto no europeu, tanto no americano também. Beleza, moleque, cara? Ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem aí. Até a próxima. Valeu. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.